Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos para resolver com você provas do ENAD. Se você tem interesse nesse assunto, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Então vamos lá à leitura do enunciado? Vem comigo! No dia 19 de agosto de 2008, foi lançado pelo foguete russo Proton Breeze M o I-4F3, um dos maiores satélites já construídos, que será utilizado para serviços de telefonia e internet. O conjunto foguete mais satélite partiu de uma posição vertical, sendo a massa M do satélite igual a 6 toneladas, excelente, a massa emissão do foguete igual a 690 toneladas e a velocidade de escape dos gases no foguete, então a velocidade dos gases será de 1.500 metros por segundo, qual é a quantidade mínima de gás que deve ser expelido por segundo, ou seja, massa dividido pelo intervalo de tempo para que o foguete eleve o conjunto no instante do lançamento. Então, quando o tanque ainda está cheio, considere que a gravidade neste local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um esquema para a gente visualmente identificar o que a gente precisa calcular. Vem comigo! Vem comigo! Observe que nós temos três elementos aqui, o satélite, o foguete e o gás. Mas o satélite e o foguete estão juntos e vão assumir o mesmo movimento. O gás é que vai ser impulsionado no sentido contrário. Mas olha que interessante, quando o gás é impulsionado para baixo, pelo princípio da ação e reação, o conjunto satélite e foguete é impulsionado para cima. E é isso que vai proporcionar a decolagem desse conjunto satélite e foguete, que tem uma massa de 690 toneladas mais 6 toneladas, totalizando 696 vezes 10³ quilogramas. Já passei para quilograma para ficar legal. A força peso que atua, então, sobre esse conjunto, você obtém multiplicando a massa pela gravidade, o que nos vai dar 696 vezes 10⁴ newtons. Esta força aqui, que vai atuar impulsionando o conjunto foguete e satélite para cima, tem o mesmo valor da força que vai impulsionar o nosso jato de gás para baixo, princípio da ação e reação. E é em cima disso que nós vamos trabalhar agora. Vem comigo! O valor da força que o gás faz sobre foguete tem o mesmo valor da força que o foguete faz sobre o gás. Mas observe, isso aqui é a terceira lei de Newton. Vamos à segunda lei de Newton. Nós vamos desprezar a força peso que atua sobre o gás, indicando que a força feita de impulsão, trocada aqui entre o conjunto foguete e satélite e o gás, é muito mais intensa do que a forcinha peso que vai atuar sobre o gás, certo? Então, nós vamos desprezar isso daqui para conseguir resolver o problema. De tal maneira que esta força F vai ser a resultante. Se ela é a resultante sobre esta massa de gás, ela vai ser a variação da quantidade de movimento ou do momento linear, como você preferir chamar, dividido pelo intervalo de tempo. Seria mais bonito escrever dq dt, mas fique à vontade. De tal maneira que a gente vai fazer a conta agora. E na hora que a gente começar a colocar os valores e lembrar da condição de fazer o satélite subir, a resposta vai aparecer. Observe, finalmente, que esta força F, então, vai ser a variação da quantidade do gás dividido pelo intervalo de tempo. Então, a variação da quantidade de movimento do gás vai ser a massa do gás que está sendo expelida vezes a velocidade que ele adquire. Ele estava em repouso dentro do nosso conjunto e ele ganhou esta velocidade de 1.500 metros por segundo. Olha como já apareceu aqui, na hora que nós fomos observar, a quantidade de massa de gás dividido pelo intervalo de tempo, que é justamente o que o problema está pedindo. A quantidade de gás expelida por segundo está aqui. Mas, para que ele consiga se elevar, esta força F que está acontecendo na interação junto com o gás deve ser pelo menos igual ao valor da força peso do conjunto para que este conjunto foguete-satélite consiga subir. Você há de concordar comigo. Então, está aqui. Pronto. Ajustamos, fizemos a substituição, já que o F equivale àquela expressão e o valor do peso a gente conhece. Olha que alegria. Passa a velocidade do gás para cá, peso sobre a velocidade do gás vai ser igual a Δm sobre Δt. O valor do peso, 696 vezes 10⁴ newtons. Certo? Está aqui. E o valor da velocidade dos gases? 1.500 metros por segundo. A divisão de 696 vezes 10⁴ por 1.500 dá aproximadamente 4,6 vezes 10³. Unidade aqui vai ser quilograma de massa por segundo. 4,6 vezes 10⁴ está na opção B de bola. Gostou da resolução? Se você quiser guardá-la, dá um print na tela para depois fazer futuras consultas. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber um aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física? Acesse aqui sempre o nosso canal Física para Universidades e Concursos. Vai ser sempre uma alegria te ver estudando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.